Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google K-A-N-T, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público, custo zero. Aí você pega e seleciona, vai, as três primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Foda-se, ele não se incomoda com o mil, nós vamos dar para ele uma chance. Três páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas três páginas leva um minuto e meio? Não. Não leva, não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê. Ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também. Porque é também assim que eu leio. Lê a terceira vez o primeiro parágrafo. Aí vai para o segundo parágrafo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Então, gasta uma hora em três páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas três primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas três primeiras páginas. E por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não. É só uma questão de bril. Você tem bril? Sabe o que é bril eu dizer? Malandro, você é tosquinho. Você não entende. Nossa. Nossa. Eu volto para casa. É a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Eu vou lá, vou para o Alcante. Vem o texto. Eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é bril. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Vai pegar lá o Kotler. Tem um solzinho. Né? Vai lá. Para você é o máximo que dá, velho. Você tem o teto. Não tem jeito. O vento venta. A maré-mareia. O sapo sapeia. E você é marqueteiro. Dali para cima você não passa. Você está dando razão para os gregos. Nasceu para coió. Para coió. Não é da... Não pode. Isso te fere a alma. Como assim eu não vou entender? Não. Eu comi na infância. Né? Comi. Me deram leite materno. Me deram leite ninho. Me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal. Neurônio tem neurônio à vontade. Então... Então porra se o cara escreveu, velho. Você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema. Você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar ao quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar... E você erra. Vai ser burro na cadeia, velho. Caralho. Porque o cara na Grécia, cinco séculos antes de Cristo, descobriu o que você, mil e cinco mil anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Você vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia... É a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento. Porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Aritoledo, coisas fáceis, solzinho, públicos... E aqui está a empresa. Aí tem... Pelo amor de Deus, velho. Sabe, na quinta série primária já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente. Tem a colhão. Mesmo que não tenha nada a ver com você. Tenha... Tenha... Tenha sangue. Reaja. Eu não faço questão nenhuma de... Não, tudo bem. Fiz o que eu pude. Por quê? Porque é isso mesmo. O que eu estou te dizendo? O que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara. Isso aí é para dois ou três. Porra, se o cara me diz isso aí é para dois ou três... Então, é para mim. Cadê a porra do negócio? É que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Eu estou... Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador. Eu estava numa aula. Ele vira e fala... Eu já contei, com certeza. Mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu estou gravando a aula do cara. Aí eu chego em casa, né? Na cozinha, para não acordar o Joaquim. Que é meu colega de quarto, clandestino. E virou ministro do Supremo. Para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha. E olha... Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto a distância social dos objetos accomplidos. Aí você lê a porra da frase, os circuitos de consagração social. Aí você lê a porra da frase, os circuitos... E você começa a se sentir mal, cara. Porque você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer. Isso é... Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase... Então... Você é um ser defecante. Né? Por outro lado, para cagar, todo dia eu cago. É uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai para o cara e diz... Porra, eu não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar? Nossa... É de moer o fígado, cara. Cara, como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse bril que eu estou falando. É esse bril. É esse bril que levará você a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos, correr, nadar, travessia, exige empenho, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige etc. Então, é um pouco essa a ideia. Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei. Agora, pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem porquê não entender, cara.